Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gobeck. Peço a todos que se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos. Nas nossas observações, a gente costuma mostrar a Lua, Saturno, Marte e Júpiter. E muitas pessoas perguntam esses pontinhos brilhantes perto de Júpiter. Muitas pessoas não sabem. Ali são realmente Luas. São Luas, as principais Luas, que eu digo assim, as principais Luas de Júpiter, pessoal. Então, a gente vai trazer essas Luas de Galileu. Então, a gente vai informar essas Luas, porque realmente as pessoas ficam perguntando, né, gente? É estrelas que estão acompanhando o planeta? Não, são realmente Luas, né, gente? Ali que acompanham o planeta Júpiter. Então, vamos à matéria aí, pessoal. Então, dentre as 79 Luas atualmente conhecidas de Júpiter e o Europa, Ganymendes e Calixto, são as quatro maiores, são as quatro mais conhecidas. Elas são facilmente visíveis com a ajuda, né, de um telescópio amador e aparecem no céu aí como quatro pontinhos brilhantes, como eu tinha falado, pessoal. Então, o físico, matemático, astrônomo e filósofo Galilei foi o primeiro astrônomo a registrar, pessoal, em 1610, a observação desses satélites naturais de Júpiter. Como vocês estão vendo aí nessa foto aí do lado, certo? Um outro astrônomo alemão, Simon Marius, alegou ter observado também as Luas na mesma época, mas como demorou mais para publicar as suas observações, Galileu ganhou todo o crédito. E se você quiser, né, também saber mais sobre essa história, assista também, tem uns vídeos aí, né, do Galileu e as primeiras observações com, na verdade, com uma luneta, né, gente? Ele observou esses astros aí com uma pequena luneta. Então, ele já estudou naquela época, né, não tinha muita tecnologia, mas fez o seu registro. Em seu telescópio caseiro, Galileu observou Júpiter pela primeira vez e, primeiramente, pensou ter observado três estrelas próximas ao planeta. Nos dias seguintes, ele observou novamente e as estrelas, aparentemente, tinham se movido em uma direção estranha, o que chamou a sua atenção. Para vocês ter uma ideia, né, com a sua lunetinha lá, ele observou esses pontinhos brilhantes, né, e na noite seguinte também fez o mesmo registro do planeta e viu que realmente as estrelinhas estavam se movimentando, gente, na verdade, pela gravidade do planeta, né? Então, o que chamou a atenção dele, né, e depois de um tempo, uma outra suposta estrela apareceu. Galileu também notou que as quatro estrelas pareciam se movimentar junto ao planeta e mudar de posição em relação ao mesmo sempre alinhadas. Ao final de várias observações e estudos, Galileu acreditou ter visto corpos planetários que estavam na órbita de Júpiter. A descoberta das luas Galileu foi um passo muito importante aí para a época, pois até então muitos acreditavam no geocentrismo, ou seja, que todos os objetos celestes orbitavam a Terra. Olha só o pessoal daquela época, hein? Pensavam que, na verdade, a nossa Terra era o centro do nosso sistema solar, né, na verdade. A existência de objetos que orbitavam outros planetas fortaleceu as ideias do sistema proposto, né, por Copérnico, que mostrava que nem tudo que orbita o planeta Terra. Além de terem grande importância na história da ciência, as luas de Galileu despertam bastante endereço aí por suas características interessantes. Então, vamos a elas aí. Então, pessoal, essa é a primeira lua aí, a primeira lua aí do nosso planeta gigante gasoso aí, a Iô. É a terceira maior lua de Júpiter e é o objeto com mais atividades vulcânicas do nosso sistema solar. Sua superfície é coberta de enxofre em composição químicas diferentes, fazendo com que ela tenha uma coloração aí com tons avermelhados, com exceções dos lugares com atividades vulcânicas. A temperatura na superfície de Iô é muito mais baixa do que o ponto de congelamento da água. A órbita elíptica de Iô causa uma grande variação na distância dessa lua em relação ao planeta Júpiter. E esta diferença de distância causa variações no formato da lua de Iô. A próxima lua é Europa, gente. Europa está aí. Então, é um satélite natural de Júpiter que desperta muito interesse. É, na verdade, essa lua, gente. É a lua Europa. Sua superfície é coberta de gelo e acredita-se que sob ela se encontra um vasto oceano. Estudos mostram que em algumas partes de sua superfície congelada a uma quantidade considerável de água que é expelida em forma de vapor por pequenas rachaduras na crosta. Assim como a Terra, o satélite possui um núcleo composto por ferro e níquel, que, por sua vez, é coberto por uma camada rochosa. Então, para vocês lembrarem também, está sendo bem estudada essa lua aí, por causa que ela, no seu interior, eu digo assim, tem um oceano, gente. Então, lá provavelmente pode ter alguma forma de vida. Europa, então, para vocês terem uma ideia, se lá tem água, né, gente, pode ter vida, né, pode ter vida aí no seu interior. Então, é uma lua a ser estudada aí futuramente. Então, gente, a gente vê como pode ter um micro-organismo, né. Então, tendo água, tem vida. Então, vamos para a próxima lua, né, gente, para a próxima lua. A próxima lua é Calixto. Calixto. Dentre os satélites de Galileu, Calixto é o que se encontra mais distante de Júpiter. E, dentre as 79 luas, é o segundo maior. Sua superfície é muito cheia de crateras, sendo algumas mais antigas do sistema solar. Calixto é formada por gelo e rochas. E acredita-se que seu núcleo é composto de silicatos. Também há estudos que indicam que esse satélite pode ter água subterrânea. Então, vocês têm... Dá para ver que, né, que as luas de Júpiter realmente tem... Pode haver muita água no seu interior, né. Então, Calixto é a segunda maior lua de Júpiter, tá, gente. Então, vamos para a próxima lua, que é Ganymedes. Então, a Ganymedes, gente, a maior lua do nosso sistema solar é Ganymedes, tá. Maior que o planeta Mercúrio, ela é também, até agora, a única lua que conhecíamos que tem um campo magnético. Olha só, hein. Também é um satélite que desperta muito interesse por ter fortes evidências da existência de oceanos subterrâneos, de água salgada, que são maiores do que os da Terra. O telescópio Hubble mostrou que Ganymedes possui, né, possui, na verdade, um oceano com uma espessura de 100 quilômetros. Então, para vocês verem, né, gente, essas luas de Júpiter, que são as principais, né, realmente todas elas no seu interior, no seu interior subterrâneo, eu digo assim, há água. Olha só, hein. Então, é umas luas que têm que ser realmente estudadas, né, gente. E por alguma razão, a gente acredita, né, que tendo água, né, gente, é um elemento essencial para a vida. Então, pode ser que realmente há alguns seres, né, microbianos. Ganymedes, então, pessoal, Ganymedes é a maior satélite natural do nosso sistema solar, tá, gente? Então, pessoal, essas foram as quatro luas aí, que é a mais importante aí do Júpiter, tá? É claro que a gente veio falar aqui para vocês, na verdade, e trazendo essas informações, porque normalmente as pessoas que fazem live, é, normalmente elas perguntam, né, esses pontinhos brilhantes aí, não são estrelas, claro, mas são as luas aí que acompanham o planeta Júpiter, gente. Então, é bacana também destacar essas luas, né, e mostrar para vocês aí, né, de mais de 79 luas que existem lá em Júpiter. Essas são as quatro que mais se identificaram no nosso sistema solar. Então, vamos ficar por aqui. Espero que tenha gostado aí. Não se esqueça aí de se inscrever aí no canal, gente. Contribui aí com a gente aí. Quem sabe aí, daqui para frente, a gente consiga fazer algumas lives aí, se o tempo melhorar aqui. Mas agradeço a vocês aí. Obrigado e até o próximo vídeo, gente. Valeu!